Trolei minha avó que comprei bolacha de maconha. Octavo, não coloque esse trem na boca não. Tripa seca, prejuízo. Deus não gosta dessas coisas não. Você só pode estar cheirando maconha. É comida, avó. Eu já comi uns três já de bolacha. Engraçado que o quanto mais é com a mais vontade você tem de comer. Jesus Maria e José, meu neto é envolvido no trem brabo. Que zóio vermelho é esse? Eu vou precisar de acender uma vela agora mesmo. Isso não está certo não. Comprei e estou levando para a senhora e para a Sandra também. Fala para ela. Gustavo, a Sandra é mulher de pastor, Gustavo. Pelo amor de Deus. Ah não, o mundo está perdido mesmo. E tem bolacha para todo mundo, não é só para a Sandra não. Tem para a família inteira. Eu estou levando para a mãe tudo. Ô Gustavo, eu não vou comer essa bolacha de planta não. Você está ficando doido? Me respeita. Me compra um liquidificador novo, um tanquinho novo. Não estou aguentando mais esse tanquinho de lavar roupa barulhento. E você quer comprar biscoito de erva venenosa? Ah, me poupe. Ô vó, estou levando para o vô também, vó. Gustavo, seu vô morreu faz tempo. Ô menino, eu vou contar para sua mãe, viu? Que você está mexendo com o trem errado. Vê se cria juízo. Sambanga, calango branco.